Olá! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do Aí Dentro. Como é que você tá? Tudo bem? Eu sou o Jaco e é um prazer ter você de volta aqui comigo. Se você já é um inscrito aqui do canal, você já deve ter visto o quadro onde eu falo sobre séries que só tiveram uma temporada. E dando continuidade a esse quadro, eu tô trazendo aqui esse vídeo pra você, onde dessa vez eu vou trazer 5 séries de ação e drama policial com uma temporada. Tá preparado aí pra acompanhar essas séries? Que infelizmente, ou por conta da crítica, por falta de orçamento, ou por falta de audiência, acabaram não continuando. E aí a história fica daquele jeito, né? Mal contada, inacabada e você com gostinho de quero mais. E aqui antes de começar, já quero te fazer um convite. Se é a primeira vez que você assiste um vídeo meu e ainda não é inscrito, vou passar a vinheta pra te dar aquela chancezinha pra tu se inscrever, viu? Mas não perde a chance não. Dá tempo de você se inscrever, dá tempo de você ativar as notificações e já marca a sua presença aqui nesse vídeo, clicando em curtir, pra que eu possa saber que você que assistiu, gostou do vídeo. Vai lá, se inscreve lá. E a primeira série da nossa lista é The Beast, de janeiro de 2009. Foi uma série que teve três episódios e passou no AE Network. Contava aí com Patrick Schwaes, que você deve ter conhecido como o Sank, de Ghost, do Outro Lado da Vida, ou então como John Castor, de Dating Dance, Ritmo Quente. Tinha ainda no elenco também Travis Fimmel, bem antes de ficar conhecido como Ragnar, de Vikings. A história gira em torno de Charles Baker, interpretado por Schwaes, que acaba de ganhar um parceiro, chamado Alice Dove, que é interpretado por Fimmel. Os dois passam toda a trama, se infiltrando em grupos criminosos, resolvendo casos de drogas, vendas de armas. Paralelo ao treinamento do Novato, nós somos apresentados a uma trama à parte, do personagem central. Quando Dove é abordado por um grupo de agentes que afirmam estar investido no Baker, e o acusam de pertencer a um grupo de agentes do FBI que realizam trabalhos sujos para quem lhe pagasse mais. Dove passa então a conviver entre treinamento e confiar em Baker, e procurar investigar seu parceiro, sem que ele descubra. Vale citar aqui que Patrick Schwaes começou essa série logo após ser diagnosticado com câncer de pâncreas. E mesmo ele doente e muito debilitado, é possível vê-lo na série atuando muito bem. A série só foi cancelada por conta do envolvimento de seu personagem com a trama, pois com a morte do ator ficou impossível da mesma ser continuada. Trace faleceu em 14 de setembro de 2009. Flash Forward, também de 2009, estreou em setembro na ABC e teve 22 episódios. Tinha no elenco Joseph Fiennes, que interpretou o Merlin na série Camera de 2001, John Cho, que interpretou o Sulu, outro da Enterprise no filme Star Trek, também de 2009, que foi dirigido por J.J. Abrams, e Dominique Monaghan, mais conhecida como Charlie, da série Lost. Lembra dele? A história da série era bem intrigante, pois logo no início ocorre um misterioso evento no mundo todo que faz com que todas as pessoas do planeta desmaiem ao mesmo tempo por 2 minutos e 17 segundos. E ao perderem a consciência, elas são lançadas 6 meses no futuro, ou seja, todo mundo tem uma possível visão do seu próprio futuro. Essas visões passam a ser chamadas de Flash Forwards, e quando todos acordam, o caos está instalado no mundo. Pois, enquanto ocorreu o blackout, que é como é denominado esse evento, aconteceu que muitas pessoas acabaram morrendo em acidentes. No meio de tudo isso, e envolvido em um acidente durante uma perseguição, vemos o agente do FBI, Mark Benford, interpretado por Fiennes, que tenta descobrir o que exatamente aconteceu e o porquê, através de um mosaico, que é o banco de dados que mione e conecta o Flash Forwards das pessoas, para que assim ele consiga resolver esse mistério. A série, infelizmente, acaba bem no momento em que estamos prestes a descobrir o que de fato causou esse evento. Devido a uma pausa que ocorreu nas gravações de cerca de 3 meses depois do décimo episódio, ao retornar a partir do décimo primeiro, a série teve uma queda brusca na sua audiência, e que acabou decretando seu fim. Alcatraz estreou em janeiro de 2012 na Fox. A série apresenta o mistério do desaparecimento de mais de 300 homens da prisão mais segura do país, Alcatraz, que abrigava os maiores criminosos da sua época. Agora, eles começam a aparecer do nada, sem ter envelhecido um único dia, e o primeiro que volta está matando todo mundo que aparece no seu caminho. A detetive Rebecca Madsen, interpretada por Sarah Jones, cujos membros da família estão ligados diretamente à prisão de Alcatraz, só começam a investigar o caso com a ajuda de um expert na história da instituição corretiva, chamado Diego Soto, que é interpretado por Garcia. Os dois são acompanhados por um misterioso agente do governo, Emerson Hauser, interpretado por Neil, que guarda muito mais segredos do que ousa contar. Inclusive, o fato de ele estar esperando o retorno desses prisioneiros há anos. Mais uma vez, a baixa audiência da série acabou fazendo com que a Fox cancelasse a série e trazia outro ator consagrado de Lost no seu elenco, Jorge Garcia, o Hurley, além de trazer também Sam Neill, doutor Alan Grant de Jurassic Park, e Sarah Jones, que participou de séries como Sons of Anarchy, House e Justified. Um tempo muito, muito longo. The Player estreou em maio de 2015 na NBC e teve um total de nove episódios. Apesar de contar originalmente com 13, mas devido a baixa audiência da série, acabou logo após a exibição do nove episódio. Contava a história de Alex Kane, um ex-militar que se torna especialista em segurança em Las Vegas, e tem a sua vida virada do avesso com o assassinato da sua ex-esposa Gina, faz com que ele acabe se envolvendo em uma trama que tem o Sr. Johnson como o organizador de uma espécie de manhã. Mesmo contando com a volta de um Blade, ou melhor, Wesley Snipes e Philip L. Winchester, conhecido por séries como Camelot 2001 e a nona temporada de 24 horas, a série teve um baixo índice de audiência e infelizmente fracassou logo. Quer saber mais sobre a série? Aqui em cima tem um card que vai te levar até um vídeo meu aqui do iDent, onde eu falei sobre ela com mais detalhes. Depois de terminar esse aqui, se confere o cardzinho aí, beleza? E por fim, temos a PB, exibida a partir de fevereiro de 2017 na Fox. Teve ao todo 12 episódios. Contava no elenco com Justin Kirk como Gideon Reeves, Nathalie Martinez da série Under the Dome como a detetive Teresa Murphy e o eterno Insta um Zedmore dos caça-fantasmas, Ernie Hudson, aqui atuando como o sargento-capitão Ned Conrad. A série girava em torno de Justin Kirk, um bilionário que após testemunhar o assassinato de um amigo, decide combater o crime. Só que ao invés de virar o Batman ou construir uma armadura, ele usa o seu dinheiro para comprar e equipar a polícia de Chicago com tecnologia de ponta, equipando ela com drones, supertases e aplicativos para alertar sobre crimes, chamados de APB. Gideon Reeves assume dessa forma o 13º distrito de Chicago para tentar, além de descobrir quem matou seu amigo, diminuir a onda de violência que assola a cidade. mesmo com um apelo bem atual de tecnologia de ponta e uma boa história, a série não agradou muito não, viu? Essa foi mais uma lista que eu trouxe para você. Como eu te disse, só série de ação, só série de chibata. E aí, você gostou? Meu filho, eu vou ficando por aqui. Vejo você aí nos outros vídeos aí do Aidento e vou deixar como de costume um cardzinho aqui para te dar uma indicação de outros vídeos aqui do Aidento para você assistir. Muito obrigado para você que me assistiu até aqui. Fui!